Fala, Monster! Como é que você está? Eu tô bem, obrigado. Hoje vamos conversar sobre aquapaisagismo em aquário marinho, aquário de ciclídeo, aquário amazônico, aquário o que você quiser. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquário Monster Shop. Sim, meu amigo Monster, é isso mesmo que você ouviu, minha amiga Monster. Aquapaisagismo em outros estilos de aquarismo. Mas caramba, isso é possível? Sim, é possível. Não só é possível, como é uma prática cada vez mais comum. Mas é claro, não tão comum quanto eu, que sou aquapaisagista, gostaria que fosse. O fato é que realmente os conceitos que são aplicados dentro do aquapaisagismo podem, e eu acho até que devem, sim, eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas eu acho muito legal quando um outro estilo traz pra dentro dele os conceitos do aquapaisagismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar em rift paisagismo, mas ele existe. Aquários marinhos que são feitos com um layout que você percebe claramente que ali tem, e muito, a técnica do aquapaisagismo. As técnicas pra você escapar um aquário, elas são as mesmas, muito diferentes de qual estilo você siga. Ou seja, dá pra fazer um aquário de ciclídeo, que seja dentro da técnica do aquapaisagismo. Dá pra fazer um aquário amazônico, caprichado, magnífico, maravilhoso, com as técnicas do aquapaisagismo. Lembrando que amazônicos podem ser plantados e podem ser literalmente aquapaisagismo. Então a gente vai passar aqui algumas dicas de como você pode fazer com que, por exemplo, o seu aquário jumbo, o seu aquário de arraias, ou o seu aquário de ciclídeos, ou até mesmo o seu aquário marinho, tenha o mesmo impacto visual que um aquário de aquapaisagismo. Agora me diga, sério, esse assunto que a gente vai entrar, você já parou pra pensar, ou já viu algum aquário que não era aquário plantado, mas que você percebeu que tem aquapaisagismo nesse negócio aí? Já? Não? Pra você é uma completa novidade? Deixa aqui nos comentários pra gente saber o quanto essa ideia já foi difundida no meio dos aquaristas brasileiros. Se você não sabe o que é hardscape, nada mais é do que a base do aquário. No caso, por exemplo, de um aquário marinho, as rochas, o substrato, o aquário marinho específico, tudo é hardscape. O que não é hardscape? Os corais que vão lá dentro. Então, dá pra desenhar algo que tenha impacto visual. E o volume, geralmente, é uma maneira de transmitir uma sensação de impacto visual. Assim como no aquapaisagismo, se você vai fazer um aquário amazônico ou um aquário marinho, o que eu recomendo? Você estudar uma lei comum na fotografia chamada Regra dos Três Terços. Dá um Google, você vai achar rapidinho. Na Regra dos Três Terços tem a intersecção. Tá aí. Uma boa técnica pra você criar um aquapaisagismo dentro de qualquer outro estilo é você usar no vidro frontal do seu aquário, colocar um objeto que chame a atenção em uma dessas intersecções e criar depois um hardscape ao redor desse ponto principal. Uma outra coisa que pode acontecer de uma maneira bastante eficaz é você usar os vazios. Ok. Você usou lá algo no ponto de intersecção e esse foi o objeto central, focal da sua montagem. O restante você usa como, literalmente, um vazio pra ter um descanso para os olhos. Mas você compõe as coisas ao redor desse ponto focal, deixando, inclusive, vazios no vidro do fundo pra que haja uma harmonia em todo o contexto. Uma característica muito forte no aquapaisagismo é que as montagens, geralmente, passam a sensação, o sentimento de terem planos de profundidade. O primeiro plano, que é o plano frontal, que é o que a gente olha primeiro de cara, é a frente do aquário. Aí o segundo plano, que são umas faixinhas mais altas ali na frente. O terceiro plano, que pode ser uma planta de transição. E assim vai até o vidro do fundo do seu aquário, onde estão os elementos que, geralmente, podem ser que sejam maiores, mas, pra perspectiva, muitas vezes são menores. Vai parecer que tem coisas grandes na frente e pequenininhas lá no fundo, que estão longe, muito longe, mas nada mais é do que uma ilusão de ótica, porque, na verdade, você só colocou umas pedrinhas lá no fundo e deu a sensação dos sentimentos de profundidade. Essa técnica não é difícil de ser criada também em outros estilos. Por exemplo, no aquário marinho, você vai fazer com que a estrutura embaixo seja mais baixa, mais imponente, e depois vá subindo. Lembre que a rocha da frente vai tampar a rocha que está atrás, então só vai aparecer a ponta dela. E você pode fazer esse efeito de escadinha e de camadas e passar para o seu aquário marinho um sentimento de profundidade. A gente sabe que existem muitas espécies diferentes de corais. Então, você, por exemplo, alinhar dentro daquilo que o coral permite com relação à poda e posicionamento, mas colocar corais de cores e texturas diferentes em planos diferentes já vai passar, e muito, esse sentimento de profundidade por causa de camadas. Simples assim. Com isso, você consegue um efeito bem bonito, colorido, diversificado e ainda uma sensação de que o seu aquário é muito maior do que o que ele realmente é. Bom, você vai ter que fazer algumas escolhas. Não dá para você pensar em aquapaisagismo dentro de outros estilos, em layout, em escape dentro de outros estilos, sem que você pense juntamente com isso a fauna que você vai colocar. Para o aquapaisagismo, é muito legal e interessante que os peixes sejam, por exemplo, cardumeiros. E dá para repetir esse efeito dentro também do seu aquário marinho, de ciclídeos. Mas, para isso, você vai ter que limitar as espécies. Veja, eu não estou dizendo que você tem que escolher peixes que nadem em formação de cardume. Mas, para que o aquário tenha um impacto visual, você tem que pensar, por exemplo, no tamanho do peixe que você quer dentro do seu aquário. Para que haja uma harmonia e aquele aquário faça a sensação de uma paisagem, talvez peixes menores sejam interessantes. Peixes maiores apenas devem ser escolhidos se os aquários tiverem grandes proporções. Como, por exemplo, no aquarismo de jumbo. Você pode fazer um aquário com um jumbo que seja próximo do aquapaisagismo e que os peixes, mesmo grandes e fora de escala, não sejam tão grandes assim e pareçam o Godzilla dentro de uma cidade que é mais alto que os prédios, por exemplo. E uma última dica, mas antes, já deixa o like aqui para ajudar o canal a crescer. Para você é só um clique, mas para a gente faz muita diferença. Vamos falar sobre os reflexos. Toda foto de concurso de aquapaisagismo, a pessoa que está fotografando explora também os reflexos dos vidros laterais. Esse é um efeito que você tem em qualquer tipo de aquarismo. Então, esse é um recurso que você pode explorar em qualquer aquário. o reflexo que está ali nos vidros laterais, seja de um aquário amazônico, marinho, ou seja lá qual for. Quando você for montar o seu hardscape, seja um hardscape de aquário de ciclitos, por exemplo, tenta ver como vai ficar o reflexo do vidro lateral. Essa ilusão de reflexo faz com que a amplitude visual do aquário seja maior e passa um sentimento muito gostoso. Quem nunca ficou observando o aquário e percebeu que o reflexo fazia em você, causava em você aquele sentimento de que havia continuidade, uma continuidade mágica. O seu aquário entrava num mundo paralelo que você poderia, quem sabe, até mergulhar e ir para lá. Essa sensação pode ser muito bem explorada quando você pensa o seu hardscape para produzir também um reflexo que aumente essa amplitude visual. Seguindo essa dica, você vai ter um impacto visual em qualquer estilo de aquarismo que vai ser muito agradável aos olhos e vai impressionar não só você, mas também os seus familiares e principalmente os visitantes quando eles chegarem na sua casa. Talvez para você, você vai pensar assim, puxa, mas aquapaisagismo é só para aquário com plantas. Então, não, claro que não. Aliás, aquapaisagismo é uma categoria, aquário plantado é outra. O aquapaisagismo está dentro do aquário plantado. Mas o aquário plantado nasceu antes do aquapaisagismo. Dá para colocar o aquapaisagismo em outros aquários, sim. Mas, claro, ele nasceu dentro do estilo aquário plantado. E se você quer saber mais especificamente sobre o que é aquário plantado, dá uma olhadinha aqui. Até o próximo vídeo.